Zod pode ser de Krypton, mas ele não é um dos nossos. Então, quer dizer que... Sim. Eu ajudo vocês contra o Zod. Boa! Grupo interessante. O que você disse, hein? Qual era o nome? Somos a Liga da Justiça! Não. Não? Olha, assim, mais ou menos. Ainda falta, literalmente, uma deusa, um Exterminador do Bem, um Super Sereia. E a gente estava precisando de um Batman. Você topa? É pra ficar maluco. Vão ficar malucos. Vão ficar maluco. Então, vamos lá.